A Karma Support, ela é uma campanha mais focada em poke assim, ela não tem tantas lanes favoráveis, então acho que o mais comum que você vai ver no momento é quando tem muitos suportes banidos, ou você pode tentar usar contra a Yomi, eu não acho uma resposta tão boa, mas no geral ela é boa contra alguns magos, tipo Morgana, contra Soraka, como eu disse, ela realmente não encaixa muito bem contra esses tanks, porque se ela tomar alguma unha ela morre, mas ela sinergia bem com alguns ADKs com o Mesreal, dá pra jogar com o MF também, já que você pode jogar puxando e rotando, então ela é uma campanha muito frágil no geral, mas se você consegue usar o começo da lane dela, ela que é um dos pontos mais fortes da campeã, que você conseguir usar o Q pra puxar, botar a pressão, ela acaba sendo uma campeã bem chata de lidar no começo do jogo. Se você quiser jogar de Karma mid, ela é bem forte contra champions que tem muito burst em si, então, por exemplo, ela consegue anular bastante a Syndra, um Zed, algum assassino, ela tem um pouco de dificuldade no começo do jogo, ela consegue puxar a lane, mas o skirmish dela não é tão forte no começo, então você vai querer evitar afaitar muito, e você vai querer chegar nos um, dois itens pra poder ter os itens de suporte e ajudar o seu time nas team fights do mid game. A Karma suporte, você pode usar tanto a Aerie quanto Cometa, mas eu vou mais de Cometa por você acabar precisando um pouco ganhar a fase de rotas com ela. Cometa, faixa de fluxo de mana, alguns jogadores usam foco absoluto, usam transcendência, eu gosto mais de usar foco absoluto, e de secundária eu uso o Chambuscar mesmo pra ampliar o poke dela e deixar ela uma campeã ainda mais irritante nesse começo, já que como eu disse antes, ela realmente depende disso, o Chambuscar acaba sendo a melhor. Pra runas secundárias, tem alguns jogadores com dominação, outros jogadores preferem jogar com inspiração, eu prefiro inspiração também, usando entrega de biscoitos e perspicácia cósmica, pra dar um CDR, pra ela fechar 45% do CDR no jogo. Acaba sendo muito importante que os cooldowns nas team fights ficam baixos, o shield fica bem baixo, então ela consegue dar um pouco mais de utilidade, dar um pouco mais de peel, já que quando começa a fase de lutar, ela tem que ficar um pouco mais recuada. De runa, você tem algumas opções diferentes, você pode usar o livro de feitiço, se você quiser uma lane não tão forte, assim, que spike bem no mid game e com muita utilidade pro seu time. você também tem outra opção de runa, que é a aérea ou cometa, pra ter uma lane mais forte e não ter tantos problemas na lane phase, e conseguir uma troca melhor no começo do jogo. E de secundária, eu costumo sempre usar inspiração com o biscoito, e o que dá CDR 5% em tudo, que te ajuda muito na hora da fight, e aumenta seu CDR máximo, pra você poder ainda dar mais shield e boost fit pro seu time. Eu acho que, no geral, a questão da itemização dela é bem simples, pra mim não importa muito a ordem, eu acho que você pode ir pros dois caminhos, tanto quanto o Graal, quanto o Turíbulo. Com o Turíbulo você já quer ter uma teamfight mais exclusiva, você já quer já pilar o ADC, você quer deixar acontecer, mas eu prefiro Graal, de primeiro, mais porque o item realmente dá bastante sustain, dá bastante dano também pra ela, consegue ter um MR, assim, pra lane, pra ficar mais de boa. Eu acho que Graal e Turíbulo são os dois itens essenciais pra ela. Quanto a build, você vai querer, geralmente, começar com o Luden. No geral, a maioria dos matchups, principalmente solo que você vai precisar desse Dana Maisa, desse burst, pra poder carregar seu time e ajudar eles a carregar também. Mas eu costumo optar bastante pelo Graal, de primeiro item, principalmente contra a Syndra que eu joguei, né, que a gente testou bastante matchups, contra a Syndra, contra o LeBlanc, porque você tem uma MR que vai te ajudar bastante no começo do jogo, você não ganha tanto AP, mas você dá muita atividade pro seu time. No geral, é um item que você consegue bem cedo, então ele é bem barato. E quanto ao seu segundo item, geralmente você vai querer, você vai olhar pro seu time, você vai ver o que eles precisam. No caso, eu costumo fazer o Turíbulo, porque é um item que bufa muito seu time, aumenta muito o dano deles e ajuda eles bastante a carregar. Jogando a Tick Fight de Karma Support acaba sendo bem... É bem simples, na real, já que você tem que ficar bem recuado, então acaba que você não dá a cara e você só depende dos seus teammates de fazer alguma coisa. Você tem que ser mais aposta pra dar o RE, que é o Mantra com o Escudo, acaba sendo mais eficiente do que o Mantra com o Q, já que você pode bufar todo mundo, todo mundo ganhar speed, aí se você, por exemplo, tiver de Turíbulo, você bufar todo mundo com o Turíbulo, acaba sendo melhor. Você não precisa dar dano na fase de Tick Fight com a Karma, você só precisa estar provendo utilidade pra equipe e estar sempre tentando shieldar todo mundo mais vezes possível. No geral de Karma Mid, você vai querer usar Salt com o E, geralmente, ou com o seu Q, dependendo da situação. Do Mid pro Late Game, geralmente você vai querer estar junto com o seu ADC ou com o seu Jungle Carry, que seja, fightando, então você vai querer sempre bufar eles, dando o RE ou dando o Slow pra eles, conseguirem alcançar os inimigos. E você não vai querer jogar muito na rota lateral, então o que você vai fazer, você vai puxar uma lane da side, vai juntar mid depois, vai fightar por um objetivo, que é aí que ela excede bastante. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto